Olá pessoal, passei aqui para agradecer a participação de cada um de vocês neste sorteio e mostrar para vocês a Felizarda, olha aqui ó quem será o ganhador, quem será, olha que linda ó a Cimbidium Majulica logo ela estará aí com você, vai ficar linda, vai ficar linda, espero que você goste estão todos prontos, aguardando o resultado do sorteio? na verdade eu gostaria que cada um de vocês ganhasse foi muito bom estar com vocês durante esses dias todos e eu espero que também vocês tenham gostado e que possamos estar juntos mais algumas vezes estão todos preparados para o sorteio? daqui a pouco